Nada é mais empolgante do que quando o teu time emenda uma sequência de vitórias e parece que ele nunca mais vai perder, não é? Então, direto e reto, o vídeo de hoje é com a maior sequência de vitórias de cada franquia da NBA. Única observação antes de começar. As sequências em questão englobam apenas partidas da mesma temporada, ok? Não vale juntar o fim de uma temporada com o início da outra. A maior sequência de Atlanta foi na temporada 2014 e 2015, quando o time alcançou 19 vitórias seguidas, passando o mês de janeiro de 2015 em Victor. O time estava tão bem que emplacou quatro jogadores no All-Star Game daquele ano. Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague e Kyle Corver. Boston também tem uma sequência de 19 vitórias que ocorreu na temporada 2008-2009. A derrota que encerrou a onda de bons resultados foi justamente na noite de Natal, quando o time perdeu para os Lakers em Los Angeles com 27 pontos de Kobe Bryant. Vingança das finais da temporada anterior. Os Nets têm duas sequências de 14 vitórias, ambas na era Jason Kidd. Uma entre janeiro e fevereiro de 2004. E outra entre março e abril de 2006, interrompida por LeBron James e seus 37 pontos por Cleveland. A maior sequência de Charlotte foi na temporada 97-98, quando o time conseguiu 10 vitórias consecutivas. Liderados por Glenn Rice e Anthony Mason, os Hornets chegaram às semifinais de conferência daquele ano, quando foram derrotados pelos futuros campeões do Chicago Bulls. Falando em Chicago Bulls, o recorde foi na temporada 95-96, quando o time conseguiu o então recorde da NBA de 72 vitórias. Foram 18 seguidas entre dezembro de 95 e fevereiro de 96. Tudo se encerrou no Denver Nuggets de Dikembu Mutombo e seus cinco tocos no jogo. No, 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 no. Cleveland tem um recorde de 13 vitórias seguidas em três temporadas diferentes. 2008-2009 2009-2010 e 2017-2018 O que essas três temporadas têm em comum? LeBron James, é claro. A maior sequência sem LeBron James no elenco é de apenas 11 triunfos. A melhor marca de Dallas aconteceu na temporada 2006-2007, quando eles terminaram com 67 vitórias e a primeira colocação da Conferência Oeste. Foram 17 vitórias seguidas entre o fim de janeiro e o meio de março. Dirk Nowitzki foi o MVP, mas o time caiu na primeira rodada para o We Believe Warriors. Vídeo no Card Em Denver, foram 15 vitórias seguidas na temporada 2012-2013, com um time liderado por Danilo Galenari, Andre Iguodala e Ty Lawson. Mesmo com 57 vitórias e a terceira colocação no Oeste, eles seriam eliminados na primeira rodada pelos Warriors de um jovem Stephen Curry. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Detroit tem duas sequências de 13 vitórias com dois times campeões diferentes. A primeira vez foi na temporada 89-90, sob o comando de Azeia Thomas e companhia. A segunda vez, em 2003-2004, quando eles mantiveram os adversários com uma média de apenas 84 pontos por jogo durante os 13 jogos. Nos Warriors, a série de 24 vitórias foi bem emblemática. Aconteceu nos primeiros 24 jogos da temporada 2015-16, aquela que o time bateria o recorde da história da NBA com 73 vitórias. Curry, Klay e companhia tiveram a sequência interrompida com uma derrota fora de casa para os Bucks. Houston tem a quarta maior sequência da história da NBA e com um time bem improvável. Durante a temporada 2007-2008, o time emplacou 22 vitórias consecutivas, isso com o Yao Ming ficando de fora dos últimos 10 jogos devido a uma lesão. Infelizmente, o time cairia na primeira rodada para o Jazz. Chegamos à Indiana e venho comunicá-los que a franquia nunca conseguiu 10 vitórias consecutivas até hoje. Foram duas corridas de 9 vitórias, uma em 2002-2003, quando o time venceu 10 dos primeiros 11 jogos, e outra em 2013-14, quando eles venceram as primeiras 9 partidas da temporada. A maior sequência dos Clippers é de 17 vitórias e ocorreu na temporada 2012-2013, no auge do trio Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Contudo, mesmo com o mando de quadra, o time cairia na primeira rodada dos playoffs para o Memphis Grizzlies. As 33 vitórias seguidas do Los Angeles Lakers na temporada 71-72 são um recorde da NBA até hoje. Sob comando de Jerry West e Will Chamberlain, o time californiano teve a sua sequência interrompida em um jogo contra os Bucks do futuro Laker, Karina Dujabar. Mas tudo bem, o título viria ao final daquela temporada. Os Grizzlies têm duas sequências de 11 vitórias e ambas bem recentes, sob comando de Ja Morant. Uma foi na temporada 21-22, e outra em 22-23. A primeira foi encerrada pelos Mavericks de Luka Doncic e a segunda pelos Lakers de LeBron James. Falando em LeBron, o recorde em Miami foi na temporada 2012-2013, sob comando do King. Foram 27 vitórias seguidas, a segunda melhor marca da história da NBA. A derrota veio para um Chicago Bulls sem Derrick Rose, mas com 28 pontos de Luol Deng. Novamente, tudo bem, porque o título veio logo depois. Os Bucks têm a quinta maior série de vitórias da Liga, com 20. E ela veio na temporada do título, em 70-71, sob liderança de um ainda então Leo Alcindor e do veterano Oscar Robertson. Nessa mesma temporada, o time também tivera uma outra sequência anterior de 16 vitórias. Os Timberwolves têm uma série de 11 vitórias na temporada 2000-2001. Meio aleatório, tanto que logo após essa série vieram cinco derrotas seguidas. O time era liderado por Kevin Garnett, mas de resto, apenas um jovem Charlson Billups e o veterano Terrell Branton. New Orleans tem duas séries de 10 vitórias. A primeira, em 2010-2011, na era Chris Paul, ainda como New Orleans Hornets. E a segunda, na reta final da temporada 17-18, já como Pelicans, com Anthony Davis, Drew Holiday e Rajon Long no elenco. A maior sequência do New York Knicks foi na temporada do título de 1970. Foram 18 vitórias seguidas entre outubro e novembro de 69. Esse time lendário venceu 23 dos primeiros 24 jogos, terminou com 60 vitórias e derrotou os Lakers no jogo 7 das finais. No Thunder, o recorde vem da época de Seattle Supersonics. Foram 14 vitórias na sequência, durante a temporada 95-96, quando o time posteriormente chegaria às finais, sendo derrotado pelos Chicago Bulls. Na era OKC, o recorde são 12 vitórias seguidas na temporada 2012-2013. A maior sequência de Orlando são nove vitórias, e isso aconteceu quatro vezes, em quatro décadas diferentes. Uma vez na década de 90, com Shaquille O'Neal. Uma na década de 2000, com Tracy McGrady. Uma nos anos 2010, com Dwight Howard. E uma nessa última temporada, 2023-24. Em Filadélfia, o recorde é recente. O time venceu os últimos 16 jogos da temporada regular 2017-18, isso que Joel Embiid sequer entrou em quadra nos últimos oito. Um salve para Ben Simmons e JJ Redick, que seguraram a bronca e mantiveram a invencibilidade. No Suns, também uma sequência recente. Foi na temporada 21-22, quando a franquia conseguiu 64 vitórias e a primeira colocação na conferência. Foram 18 triunfos seguidos entre outubro e dezembro. Porém, Booker e CP3 seriam trucidados pelos Mavs no jogo 7 das semifinais do Oeste. Como esquecer esse sorriso? O recorde em Portland vem da era Clyde Drexler. Entre março e abril de 91, o time conseguiu 16 vitórias seguidas até o jogo 81 do calendário. Na hora de tirar o 10, perderam a última partida da temporada para Phoenix. Mas tudo bem, foram 63 vitórias naquela temporada regular. Em Sacramento, temos o recorde mais antigo dessa lista, que vem da época de Rochester Royals. O time encerrou a temporada 50-51, com 15 vitórias seguidas. Ficando com a mesma campanha que o Minneapolis Lakers, no primeiro lugar da divisão, eles tiveram um jogo de desempate, deu o Lakers e fim da sequência. No San Antonio Spurs, a maior marca aconteceu na temporada do título de 2013-14. Entre fevereiro e abril de 2014, o time conseguiu 19 vitórias consecutivas. Com 62 vitórias e a primeira colocação no Oeste, eles chegaram até as finais, quando derrotaram o Miami Heat. O recorde em Toronto é de 15 vitórias e foi estabelecido na temporada 2019-2020, já depois do título e da saída de Kawhi Leonard. A sequência aconteceu antes da parada por causa da pandemia e foi interrompida pelo Brooklyn Nets, apesar de um triple-double de Kyle Lowry nesse dia. O Jazz tem duas sequências de 15 vitórias e as duas aconteceram na mesma temporada. Primeiro, entre novembro e dezembro de 96. Depois, entre março e abril de 97. Após passar por Clippers, Lakers e Rockets, o time perderia as finais daquele ano para o Chicago Bulls. Por fim, Wizards. A maior sequência foi de nove vitórias e ela aconteceu em quatro momentos diferentes. Três deles na era Wes Ansel, entre o fim dos anos 60 e o fim dos anos 70. E a outra na temporada 2001-2002, com o veterano Michael Jordan sendo o cestinho do elenco. O bônus do vídeo é a sequência de 17 vitórias do Washington Capitals, franquia extinta da NBA, que conseguiu o feito na temporada 46-47, a primeira da liga, quando ela ainda se chamava BAA. Valeu todo mundo que acompanhou até aqui e eu imagino que a sugestão de vocês seja a maior sequência de derrotas de cada franquia. Adivinhei? Ok, ok. No futuro eu faço. Um abraço e até semana que vem.